Hoje eu quero conversar com você sobre o caso que eu fiz a cirurgia hoje cedo de uma doença chamada de cistopilonidal. Acho que você e muita gente talvez nunca tenha ouvido falar sobre isso. O cistopilonidal é como se fosse uma bolsa de pus que se forma ali na região bem pertinho do ânus. A gente fala assim, ali perto do rego, ali no cofrinho, exatamente naquela área. O cistopilonidal acomete principalmente pessoas que têm muita quantidade de pelos na região das costas. Então acomete principalmente os homens. E aí quando esse cisto inflama, começa a acumular pus, gerando dor, inchaço no local e muitas vezes ele acaba rompendo de forma espontânea. O tratamento é cirúrgico. É preciso retirar todo esse cisto, pois se ele não for removido, ele vai aumentando de tamanho e vão surgindo caminhos que nós chamamos de fístula. Ele vai comunicando em vários pontos da pele e acaba gerando vários buraquinhos por onde fica saindo pus. Então se você percebeu que tem dor, que tem um nódulo nessa região, se você tem muitos pelos nas costas, procure avaliar para que não aconteça exatamente o que aconteceu hoje. O paciente já tinha três orifícios e aí faz uma recepção um pouco mais ampla.